Nesse vídeo, o KSKR viraram babás do Júlio Júnior e a Itibin Julinha por um dia, isso mesmo, eles vão cuidar dos meus filhinhos por um dia inteiro, 24 horas. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você gosta dos participantes desse vídeo, o KSKR, Júlio Júnior e Itibin Julinha. E não deixa de ver esse vídeo até o final, pra ver tudo que aconteceu, que tá muito engraçado. Então, crianças, vocês estão prontos pra passar o dia na casa do Tio KSKR e... Sim, sim, mas Lauren tem... mas Lauren tem tetezinho? Tem tetezinho, tem galinha pitadinha. Tem o Dubita. Eles também tem internet pra me ver, pra me ver YouTube. Pra mim nada, Júlio Júnior, pra eu ver. É, pra eu ver que YouTube... Tem. Tem um lábio mais direto, mas é que não sabe se sua cabeça podre de jacarro e amarelo... Não, ó, 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 ó... É regra número um pra vocês que vão na casa das pessoas. Não quero vocês discutindo, tá bom? Quero vocês verem... É, eu sei, eu sei... Ah, mas você gosta de rosa, né, filho? Ah, eu gosto, mas eu também gosto de outras cores. O tio rosa também vive falando que a amarela é muito... Ah, não, a amarela não presta, não. A amarela não presta, não, filho. Mas, ô, é, depois você... Quando você crescer, você decide essas coisas, tá bom, filho? Ah, pá, eu já não vou falar pro tio rosa, viu? Tá, pode falar, ele sabe que eu não vou com a cara dele, não. Tá bom, vou falar, então. Tá, então, é, já tá tudo pronto, né? Vamos repassar as regras. Nada de brigar... Ah, é, 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 regra número dois. Nada de provocar... Ó, 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 é o seguinte... Regra número dois. Nada de, é, ficar xingando o outro. Nada de discutir... Não vou parar que ela é feia, pra ela que ela sabe o que ela é. É, 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 é isso mesmo. É, 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 é isso mesmo. É. Ai, meu Deus do céu, tá, tá. E regra número três. Tudo que o tio Quez e o tio K.R. falarem, vocês precisam obedecer, tá legal? Tá legal, mamãe, pode deixar que eu vou dançar direitinho. Tá bom. Mas, mamãe... Então vamos que eu vou deixar vocês lá na casa deles Vamos lá Todo mundo entra no carro aí Eu quero ir atrás Eu quero ir atrás, entra logo no carro Não, pode, entra logo Isso, vai Então vai, todo mundo bonitinho, hein Muito gostoso, eu te vi no cabelo Mas que cabelo Segura esse chapéu aí, hein, Júlio Júlio Tô segurando, mamãe Segura que senão vai voar, hein Ah, segura aí, meu campeão Peraí, papai Ah, filho, eu falei pra você segurar, filho Você tava muito rápido A minha tia Múcia, ela falou Que você fica dirigindo rápido Porque você é maluca, viu E ela me contou que você tem várias multas Nesse carro velhinho seu É mentira, entra logo Segura o chapéu na mão Não, não bota na cabeça, não, filho Vê que minha tia Razor falou também Não, aí, ó, aí, ó Caiu de novo Pega o chapéu e vamos, vai Ai, amor Não Gente, a gente já Ó, a gente já chegou Você não pega esse seu olho grande E você fica aí dentro de um ácido Pra você parar de sentar no carro Fica quieto, vai A gente já chegou Agora vocês se comportem, olha aqui É, então, ô, oi, tudo bem? Pelo amor de Deus Deu ruim, Caio Quer dizer, oi, Júlia Oi, tudo bem? Esse sentimento chegou Então, vim deixar as crianças com o combinado, né Vocês chamaram eles Ó, Caio, volta aqui Pelo amor de Deus É, vocês dois Então Ó, gente, então eu vou lá, viu Depois a gente coberta Não vai não, Júlia Fica aqui, pelo amor de Deus Quer ficar aqui mais um pouquinho? Não, não, não Obrigada Tchau, crianças Fica bonitinho, hein Eu vou me comportar direitinho, tá? Tá, fica bonitinho Meu Deus do céu Que que eu faço, Caio Eu quero, eu quero um tê-tezinho Tá bom Eu vou arrumar um tê-tezinho pra você, ô, Caio Arruma um carrinho de brinquedo pra ele, pelo amor de Deus Meu Deus, onde eu vou arrumar um carrinho de brinquedo pra essa criança agora? Me empreste o seu carro mesmo? Ai, meu Deus, calma então, calma, não, meu carro não, tá doido Ai, meu Deus, você está chegando em cima da geladeira Ai, não, pera aí Ô, Julinha, coloca a geladeira no lugar, vai, pelo amor de Deus Você quebrou a geladeira, então vai ficar sem tetezinho, porque não vai dar pra fazer Não pode isso Não, eu farei tetezinho, não, eu farei sem O que eu falo? Pera aí, gente, silêncio, olha só, eu tenho um tetezinho aqui Não, pera aí Meu Deus Parem de brigar, gente, crianças, parem, parem, parem Olha só, eu vou fazer o seguinte, aqui tem um cabo de vassoura e aqui tem uma cadeira Eu vou deixar o tetezinho bem aqui, vocês não pegam, toma aqui Não pega, pera aí Toma aqui, ó, você, Julinha, você vai pegar essa aqui, toma E você pega essa aqui Aí agora, quem senta na cabeça um do outro primeiro, pega o tetezinho Mas, Kess, você tá errado, não pode Pera aí, ó É claro, não pode Não pode Me derrubar, me derrubar Me derrubar, me derrubar Eu vou lá ver ela, eu vou lá ver ela Eu gosto, eu gosto de tetezinho, sabe de quê também? De chocolate quente Mas tu não pode tomar isso agora Ô, Julinha, desce do carro, meu Deus do céu Ai, meu... Ó, quer socorro, ela pegou o carro Ô, Julinha, para o carro, Julinha Para o carro, Julinha Pelo amor de Deus, Julinha Isso Deixa eu andar com você, irmã Meu Deus do céu Calma, calma, calma Vamos dar uma volta pela cidade então, vem Segura o chapéu, Julinho Ah, eu vou segurar Mas, às vezes, ele voa Porque minha mãe não sabe amarrar direito Não, vamos andar bem devagarzinho então, para não cair É, vamos andar devagarzinho Parem de brigar, criança Ó, se vocês se comportarem lá em casa, eu vou dar um brinquedo para cada um, hein Ô, tio Keis Sabia que minha mãe falou Que quando eu fosse vir para cá Era para me comportar? É, mas acho que não está funcionando muito bem não, né Eu estou me comportando sim Quem não comportou é essa colhuda Cabeçuda Ah, eu não ia se comportar, né, ô, tio Feio Você me chamou de que, orelhuda? Você me chamou de que, ô, seu cabeça oca? Por que que você não pega um busão e vai para a xinga? Só a boboa Eu não vou, não, eu quero dizer Não ia ser o lugar Eu não ia ser o lugar Eu não ia ser o lugar Eu vou ir com a sua cabeça e ver se enfia No outro lugar Julia Junior, hein, tipo Júlio Quer dizer Você está me deixando doido Eu não estou me aguentando, cara Minha cabeça está doendo já Olha só, vocês Não, não, eu estou falando Vocês dois já para dentro É, vamos ligar para a Júlia Vamos ligar para a Júlia Tem como eu devolver a minha irmã Para dentro da barriguinha da minha mamãe? Não, tem como a gente Eu vou ligar para a Júlia Calma aí, não, calma aí O Júlia acabou de ir embora Alô Alô Pera aí, pera aí Vocês dois quietos Calma aí Júlia Alô, oi Tá acontecendo o problema Quer que eu ouvi uma gritaria aí? Ô Júlia, pelo amor de Deus Ajuda a gente Não dá Não estou aguentando Pelo amor de Deus Eu vou escutar Meu Deus do céu As crianças estão causando Eu vou atrás das crianças agora Porque eu não sei o que está acontecendo não E esse telefonema foi muito esquisito Eu preciso o mais rápido possível O que será que eles estão aprontando? Meu Deus do céu Essas crianças não me dão um segundo De sucesso Ai, meu Deus Tá É Ai, ai Estou chegando Eles estão ali na frente Cheguei Cheguei Calma, calma, calma Oi, oi, oi Ai, me ajuda Tudo me ajuda Tá tudo bem, galera? Não, não está não Essas crianças estão bagunçando Tudo é dinheiro Virado já na nossa casa Eles estão brincando E estão falando um monte de coisa Eu não consigo mais Eu te amo, tá, irmã? Você não morre Que estranho Eu não morro do mundo, tá? Você é melhor em falar Eu te amo tanto Eu te amo muito, viu? Ai, já entendi esse amor Que bonitinho Eles estão quietinhos, Cass Irmã, eu tenho um tetezinho ali Que é meu Mas se você quiser Dá pra você se estiver com fome, tá bom? Ué, gente Tem certeza que eles estavam fazendo bagunça? Eu tenho que ligar pra vocês Beleza Bebês, bebês Bebês Eu sei que vocês estão se comportando agora Mas vocês não esperavam por uma coisa Nessa casa tem câmera de seguração E eu vou mostrar tudo pra mãe de vocês agora Eita, parece que vocês dois vão ficar de castigo Mãe, deixa eu falar, mãe Mãe, deixa eu falar O tio, o tio, o tio, o Caio, eles são muito bagunceiros A gente chegou aqui A gente não caralho de brigar, sabia? A gente chegou aqui, ó Minhas irmãs ficam Ah, eu quero ver se é isso que nós vamos ver na câmera, né, Caio? Com certeza, Júlia Eu só tenho uma coisa pra dizer Vocês estão de castigo, seus bagunceiros Vamos voltar pra casa Não, não vai Não vai Desculpa, gente Vai, vai Pode chorar É, é isso mesmo É, é isso mesmo É, é isso mesmo É, é isso mesmo